Atomic Beats Desse segredo soltei as estrelas às escadelas Sentimentos sentinelas que não me deixam pecar mais Lamentos transversais de momentos atrás de ideais Deixam-me perplexo com este amor complexo Problemas que nos separam levam-me do nexo ao sem nexo Infinitas horas a arranjar temas de conversa Horas que decoras com psicologia reversa Promessa de que um dia estaremos eternamente juntos Viver cada segundo feliz até já sermos defuntos Só falo do que penso e estou pronto para os pôr Sinto dor e ar-membrado conquistador Incessante procura pelo calor de um novo amor Algo que dure para sempre, algo que tenha valor Quando digo que te amo, não estou para correr-se à frente de vós Pois, tempo que não me ames, tenho amor que chego para os dois Eu tento mais uma vez aproximar-me de ti Que me oiças e pares, rapares em mim Quero que digas que sim, o azar enfim Não me deixe triunfar e deixe-me triste Para Ouve-me, por favor Quando clamo em quente fervor Juras de amor, furor Quando te chamo, completamente desesperado Sinto-me matado, enjalado e fortemente encarcerado Sem poder expressar, sem vergonhas ou medos Enquanto isso olho para ti a fugir-me entre os dedos Em redes, autoproclamo o ator principal Trago um arsenal para para o final ao drama teatral legal Se foda, corações e emoções Se amar é crime, sou Alibaba e chamo-se cor entre ladrões Paixões só trazem ilusões e preocupações Porque calhar-me a mim entre centenas de milhares de milhões Mas tu dares-me razões para soltar o meu cântico Rampares frio por fora, o dente eterno romântico E tu, já pensaste que és o tema deste desabafo lírico? Começou-te destas amarras para poder deitar tudo por fora Estar longe de ti, para mim são dias sem aurora E agora, sei que vai ficar tudo na mesma Nada muda, um bom apelo paira-mudo Na tua cabeça surda Só queria que me desses um pouco mais de valor Amor, receber uma mensagem tua é sempre uma benesse Receber uma mensagem minha é só mais um SMS Eu tento mais uma vez aproximar-me de ti Que me oites e pares, rapares em mim Quero que digas que sim, o azar é enfim Não me deixe triunfar e deixa-me triste no fim No fim Não me deixe triunfar e deixa-me triste no fim Não me deixe triunfar